Álvaro Motti é casado com Blanca Clemente e eles têm dois filhos. Itziari Tunno está atualmente namorando o músico Roberto Avanari. Pedro Alonso é casado com a cantora Sérvia Tatiana Orevi e eles têm um filho. No momento, parece que Alba Flores está solteira. Miguel Herran está atualmente namorando Célia Pedraza. Jaime Lorente não parece estar namorando publicamente ninguém. Úrsula Corberó está atualmente namorando o ator argentino Chino Darin. Esther Acebo é casada com Diego Martir e Serqueira e eles têm um filho. Música 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 Música